Oi gente, tudo bom? Bom, peraí, eu tinha um... Esqueci... Pronto. Bom, eu queria gravar... Eu queria não, né? Vou gravar hoje o vídeo da... De dois meses de anex, tá? É bom... É, agora dia 25, ela faz três meses, então vou falar como foi esses dois meses... Esses dois meses, se isso passa por... Tá achando que eles queriam assistir o vídeo? Vou falar agora como foi esses dois meses... E a visita do pediatra... Que foi hoje. Bom, minha pequena está aqui... Já dormiu a tarde todinha, por dar golinha... E está aqui morrendo de fome, para vomar e para tomar banho. Então vamos lá, vou gravar rapidinho. Bom, os dois... O segundo mês dela foi bem mais tranquilo que o primeiro. O primeiro já foi tranquilo, e o segundo já foi mais tranquilo que o primeiro. A gente acaba se adaptando assim, se acostumando. É... Bom, vamos lá. De avanços dela, né? Vamos lá. Porque a gente acontece... O polo passa. Passa o polo. Acontece coisas novas todos os dias, né? Aí quando a pessoa vai gravar assim do mês todo... É... É muito difícil lembrar, assim, realmente do que eu já falei, do que eu não falei. Então, vamos lá. Ela segura a chupetinha... Segura não, né? Ela bota a mãozinha assim, ó. Assim. E fica assim, segurando a chupeta. Ela virou... Eu não vi ela virando. Eu só vi ela... É assim. Eu boto ela pra dormir de barriga pra baixo. Eu sempre botei ela assim pra dormir, desde quando ela tem 25 dias. Porque a... A sogra da minha irmã, polo... Eu nunca vi a chupeta com o meu tapete. Passa, rapaz. Passa. A sogra da minha irmã disse que eu botasse ela pra dormir de barriga pra baixo. Porque ela dormia mais. Porque como ela tem espátios, assim, ela... Assim, todo neném quando tá dormindo, assim, ele se mete sozinho, né? Aí ele se assusta e se acorda. E ela dormindo de barriga pra baixo. Não acontece isso. E não precisa enrolar. Porque outra maneira de prevenir isso é fazendo aquele pacote do neném. Só que como aqui é muito quente, não dá pra fazer aquele pacotinho. Ela, de barriga pra baixo, ela dorme muito melhor. E eu botei ela pra dormir de barriga pra baixo. Aí ela ficou dormindo. Quando ela acorda, ela começa a fazer... Aham, aham, aham. Rindo, só assim. Aí, eu vi que ela tinha acordado. Mas como eu tava ocupada, eu não fui lá. Porque ela tava no vestido, tava no peito. Aí, quando eu fui lá olhar, ela tava de barriga pra cima. Rindo pra acabar sozinha e não conseguia voltar. Vai comer minha mão de novo aqui agora. E não conseguia voltar mais. Infelizmente, não consegui gravar. Mas estou de olho pra próxima virada dela pegar. É, vamos lá outra coisa. Ela está bem mais espertinha. A gente já quer comer minha mão, gente. Ela está bem mais esperta. Assim, a respeito de sons. Ela já sabe de onde vem. Ela já acompanha com o olho. Ela dá uns gritinhos, gente. Muito fofo. Ela faz... Au! Au! É muito engraçado. Muito engraçado. Meu marido fala que ela é fã do Michael Jackson. Eu tento, tanta vez eu estou tentando filmar, gente. Pra vocês verem. É muito engraçado ela gritando. Ela grita muito forte, gente. Muito forte, muito forte. Mas ela grita e depois começa a rir. É muito engraçado. Esse domingo eu fui pra igreja. A gente passou o dia na igreja. E o homem lá falando, né? No microfone. E a Alice. Au! Au! Ai! Gente, não teve quem prestar atenção no culto. Todo mundo rindo com a Alice. Minha que vergonha. Jesus, essa menina desde o tamanho está falando comigo. E o Alice, filha, para, filha, para. E a bachada, assim, apertava ela. Começava com ela. Fala assim, quem disse que ela queria o papo? Queria ela gritar. Queria ela conversar com todo mundo. Não. Foi muito... Foi... Olha, foi muito engraçado. Eu digo, filha, não faz isso não. Mamãe. No meio dele, eu vou morar. Filha, eu vou morar. E quem disse? Um... Essa menina aí tem cara que vai ser virada daquele jeito. O que mais? Deixa eu ver. Hum... Ela tomou a vacina. Aquela que são as quatro vacinas. Foi horrível, gente, esse dia. Eu acabei dando a vacina tarde a ela. Eu vacinei ela às duas horas da tarde. Não é bom, né? Sempre é bom vacinar de manhã. Mas não tive como ir para de manhã. Aí teve que ser à tarde. Ela... Quando eu fui lá dar, né? A enfermeira disse. Pode ser que ela tenha uma... Uma febrezinha. Pode ser que ela tenha uma... Uma dorzinha ali na barriga. Porque era para... Uma que é para a infecção intestinal. Pronto. Ela teve tudo. Ela teve... Olha. Eu nunca vi ela chorando tanto desse jeito. Uma bichinha chorava. Chega assim. Gasgava. Olha. Deu um aperto no coração tão grande. Foi seis horas. Seis horas ela chorando. Seis horas ela assim chata. Não dormia. Não comia. Não fazia nada. Olha. Foi horrível. Foi horrível. Aí acho que ela ficou tão cansada que dormiu. Mas no outro dia ela acordou super bem. Não ficou manchadinho. A coxa dela. Ficou aquela potinha vermelha. Que a enfermeira mandou botar gelo. Se não chegasse em casa. Eu botei gelinho. Não ficou doendo a perna dela. Nem nada. Foi só a barriga mesmo que ficou doendo. A barriga. E a febre que ela teve. Foi isso. Deixa eu ver o que mais. Pronto. Agora vamos falar da minha visita para a diária. Vou ficar muito bom. Vai demorar muito para carregar a gente. Vamos lá. Pediatra hoje. Eu tive muita raiva. Porque eu cheguei lá. Era 7 horas da manhã. E o pediatra só veio me atender 10 horas. Porque ele foi atender urgência. Não sei o que lá. Mas foi horrível. Foi horrível. Sou com o nenê lá. Agoniado. Meu nenê já estava nervoso. Foi desesperado. Desesperado. É. Vamos lá. Outra coisa que aconteceu no pediatra. A balança do pediatra dela quebrada. Antes de ir se consultar. A enfermeira lá. Mede. Ela pesa. E mede a cabecinha. Né. Aí. Antes de entrar no consultório. Aí. Quando eu fui pensar. Aí deu lá. Que ela estava com. 4,2 kg. Eu achei estranho. Eu disse. 4,2 kg. O mês passado. Quando eu fui. O mês passado. Que atrasou. Eu faço quase 40 dias. Que eu pesei ela. E ela estava com 4,2 kg. E 100. Como ela transgordou só 100 gramas. E um monte de roupinha dela se perdeu já. Esse negócio está errado. Mas fiquei só na minha cabeça. Entendeu? Aí. Quando eu fui entrar no consultório. Lá. Para. 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 Quando eu fui no consultório. Lá. Para. Para. Pesou. Não sei se está certo. Deu que ela estava com quase 500. Aí. Ele pegou ela assim. Não. Não tem alguma coisa errada. Vai lá e pede de novo. Depois da consultório. Ele está bom. Aí. Ele fez tudinho. Estava tudo bem. Lá. Ela estava tudo ótima. Ele. Explicou. Caso dela. Seja só com esse. Esse pesimento. Que era difícil. É porque ela só mama. E o neném que só mama. Não engorda tanto. Como o neném que toma. É. Leite de vaca. Essas coisas. Mas ela está saudável. Ela está ótima. Não se preocupe. Está certo. É. A dúvida que eu perguntei para ele também. Que ela sempre fica com o pezinho. Direito. Assim. Trouxinho. Sabe. Assim para fora.